Música Boa tarde, estamos lá para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira E hoje é quinta-feira, 23 de agosto de 2012, hoje é dia de sabatina aqui no programa E quem vai ser sabatinado é o candidato Ernesto Gradela do PSTU E você vai acompanhar a entrevista daqui a pouco, ao vivo, aqui no Vale Urgente Bom, trio que se perdeu em Ilha Bela, foi encontrado ontem à noite por volta das 19h O grupo que estava perdido na mata, as buscas que foram feitas pelo Corpo de Bombeiros E o trio que fazia a trilha na mata ali do Pico de São Sebastião, no trecho de Ilha Bela Ali é uma mata fechada, quem não conhece não deve se arriscar E o resgate teve início depois de uma das vítimas que estava com os celulares, foi muito importante Conseguiu fazer contato através do telefone 93 do Corpo de Bombeiros Depois de seis horas, na mata, o grupo foi encontrado Para se ter uma ideia, da parte plana até o pico, são seis horas de caminhada Eu quero ouvir aqui, aliás, dar os parabéns aqui ao capitão que comandou esta operação E o Major Silva, responsável pelo 11º grupamento de bombeiros, subcomandante É que vai trazer todas as informações para a gente Conta como foi o resgate, Major Lá é um pico conhecido, é o pico de São Sebastião, é o pico mais alto lá na Ilha Bela Ele tem aproximadamente 1.300 metros de altura E ontem, no final da tarde, três pessoas adentraram a mata E não é uma trilha muito usual E se perderam A vantagem é que eles estavam com telefones celulares E conseguiram fazer um contato com o Corpo de Bombeiros através do 93 O capitão Danilo, que comanda o litoral, montou uma equipe juntamente com o pessoal da Defesa Civil Da qual a gente agradece o seu Valto, que é o chefe da Defesa Civil lá da Ilha E com funcionários do Parque Estadual da Ilha Bela E aí, através de contatos celulares, eles conseguiram ir conversando Realmente eles estavam perdidos na trilha Mas em um determinado momento eles acharam uma trilha E com o conhecimento do pessoal da Defesa Civil E mais do pessoal que trabalha no parque, que são os guarda-parque O capitão Danilo conseguiu subir pela trilha E acabaram se encontrando Então tivemos aí um final feliz e resgatado essas três pessoas que adentraram a mata O que a gente orienta, né Tony, é que procure É uma trilha não muito usual Nós estamos agora num período que venta muito Então nessa trilha cai muita árvore Então de repente essa trilha fica meio escondida As pessoas se aventuram Para você ter uma ideia, para chegar lá em cima Você leva aproximadamente seis horas Então não é uma caminhada fácil Então o que a gente orienta é que realmente as pessoas procuram A administração do parque Geralmente tem guia Que estiver disponível, faça a subida com eles É uma subida criteriosa Com pessoas que conhecem realmente a trilha Bem, parabéns aí ao trabalho Ao capitão e todos que se empenharam Para fazer o resgate desse pessoal aí Bem, eu vou para um rápido intervalo comercial Porque o sabatinado de hoje já está aqui E nós vamos conversar com ele daqui a pouco Depois do intervalo